Música Amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é maquiagem cara versus barata Duvido que vocês vão saber qual o lado caro e qual o lado barato, gente Eu tô de cara com o resultado Olha como ficou parecido Ficou muito parecido, gente Então se você quer saber qual o lado caro e qual o lado barato Continue assistindo esse vídeo Se ainda não é inscrito, se inscreve logo aqui no canal Clica no botão em inscrever-se Deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo E se quer que eu traga mais vídeos assim aqui no canal E me segue lá no Instagram também Se você tem Instagram, vai lá, me segue Curte a minha foto e comenta Vim do Youtube que eu vou curtir as suas fotos E se eu gostar do seu perfil, eu vou te seguir também, tá bom? Então corre lá pro meu Instagram E vamos ao vídeo Então vamos lá, amores Eu já comecei preenchendo as minhas sobrancelhas Com o mesmo produto mesmo Porque eu só tenho baratinho Então eu já preenchi com a paletinha da Louis Ansi E agora eu vou delimitar Do lado direito, do meu lado direito Eu vou usar os produtos caros E do meu lado esquerdo Eu vou usar os produtos baratos, tá? Então caro, barato Então do meu lado caro Eu vou delimitar as sobrancelhas Com o corretivo da MAC Prolongwear Na cor NC20 E do lado barato Eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela Na cor Claro 20, tá bom? Coloquei um pouquinho aqui no cantinho Da plaquinha do corretivo Prolongwear da MAC Que uma coisa que eu não acho tão legal nele É esse aplicador assim, ó Porque eu prefiro aqueles de formato de gloss Que facilita mais E agora eu vou pegar com o pincelzinho aqui E vou delimitar a minha sobrancelha Eu vou tentar usar os pincéis diferentes, tá? De cada lado Mas não tem pincel caro versus barato, tá? São tudo pincéis baratinhos mesmo Estou delimitando agora o lado barato Com o corretivo da Natura Agora eu vou para o primer Do lado caro eu vou usar o Photoware da Revlon E do lado barato eu vou usar o Studio Perfect da Ruby Rose Esse primer da Revlon não é tão caro, tá? Mas é o mais caro que eu tenho aqui E eu amo os dois São os meus preferidos Ó a textura do primer da Revlon Eles tem uma textura diferente, tá? O da Revlon tem uma textura mais de creme E o da Ruby Rose tem uma textura assim Siliconada Tipo de silicone Agora do outro lado com a outra mão Vou aplicar o da Ruby Da Ruby Rose Aí tá vendo a textura do da Ruby Rose, ó? Ele é tipo um gelzinho Ele é transparente Ele é tipo um gelzinho Ele é siliconado E é muito bom também Aqui de perto Eu não vejo diferença nenhuma dos dois lados Os dois primers são maravilhosos Eles disfarçam bem os poros Deixam a pele aveludada Muito bom, gente Eu amo esses dois primers Gente, eu vou deixar passando os valores Escrito aqui pra vocês, tá? Que eu não lembro certinho o valor de todos Vou pesquisar na internet E vou colocando os valores pra vocês De cada produto Agora do lado caro Eu vou usar a misturinha dessas duas bases A Studio Fix da MAC Na cor NC15 Como eu acho que ela fica um pouquinho mais clara que a minha pele Eu gosto de uma base assim Mais do tom Pra mais escura que a minha pele Eu vou misturar com um pouquinho Dessa da Lancome Pra chegar no tom certinho da minha pele Tá bom? E do lado barato Eu vou usar a base da Ruby Rose Na cor L2 Que é uma base assim Que eu amo, gente Sério Eu acho essa base sensacional Fiz a misturinha das duas bases Aqui na minha plaquinha E agora eu vou aplicar aqui No lado caro E do lado caro Eu vou usar a esponjinha da Oceane Pra Mariana Saad, tá? Pra aplicar a base E eu peguei um bem pouquinho de base Como vocês estão vendo E vou aplicar do meu lado direito Lado direito Eu aplicado a base da MAC E olha como ficou Tem gente que acha a base dessa cobertura da Studio Fix alta Mas eu não acho Eu acho uma cobertura média Olha, ela cobre bem Mas não fica aquele reboco, sabe? Não fica tão alto Não cobre tudo Mas olha como fica Agora eu vou aplicar da Ruby Rose A da Ruby Rose eu vou aplicar aqui direto na pele mesmo Por causa do aplicador dela Essa minha já tá acabando Mas eu já tenho outra Porque eu amo ela E desse lado eu vou aplicar com a esponjinha da RK By Kiss Base da Ruby Base da Ruby aplicada E gente Olha a cobertura dessa base Ela cobre mais do que a Studio Fix E olha como fica na pele Sério, pra sair assim Pra tirar foto Eu prefiro mais a da Ruby Rose Do que a da MAC Eu amo, gente Olha como a pele fica linda E cobre muito bem Os corretivos eu vou usar os mesmos, tá? Do lado caro eu vou usar o da MAC E do lado barato eu vou usar o da Natura Peguei o da MAC aqui com a esponjinha menorzinha Corretivo aplicado E olha a diferença agora Como ele cobre bem Esse corretivo da MAC Ele é muito bom, gente Ele tem uma cobertura muito boa E ele é bem levinho, sabe? E agora do lado barato Vou aplicar o da Natura Que também é muito bom Eu amo esse da Natura E do lado barato Eu vou usar outra esponjinha Pequenininha Pra aplicar esse corretivo Gente, os dois corretivos são maravilhosos Olha aí os dois lados como ficou Os dois eu amo Mas se você não pode investir num produto mais caro Pode investir nesse da Natura Que é muito bom De pó Do lado caro eu vou usar o pó solto Translúcido da Katarina e Rio E do lado barato eu vou usar o pó translúcido Que é compacto da Vult Só que ele já tá quebradinho Eu não tenho um pó tão caro Por isso eu vou usar esse da Katarina e Rio Que é o mais caro que eu tenho aqui em casa E com a esponjinha que eu apliquei o corretivo Eu vou aplicar o pó solto aqui Nas áreas que eu apliquei o corretivo Depois eu esfumo com o pincel Agora do lado barato Eu vou fazer a mesma coisa com o pó da Vult Aplicado os dois pós são maravilhosos Sela bem a pele São bem fininhos E para fazer o contorno e o iluminador Do lado caro Eu vou usar dessa minha paletinha da NYX E do lado barato Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose Essa paletinha aqui da NYX Ela vem sombra E vem o pó para contorno e iluminador E essa aqui da Ruby Rose Vem só para contorno, blush e iluminador Olha como é essa paletinha da NYX Ela tem dois pós para contorno Dois iluminador Sombras E acho que esse aqui é sombra para sobrancelha Eu vou misturar esses dois tons aqui de contorno E aplicar do meu lado direito Com esse pincel aqui Gente, esse contorno aqui da NYX Ele é muito pigmentado Você tem que pegar bem pouquinho Olha essa pigmentação Lado caro pronto Gente, olha essa diferença Como esse lado meu rosto está bem mais magro E esse lado Fiz o contorno aqui Testa, bochecha Aqui no queixo E passei aqui no nariz também E agora do lado barato Vou usar esse tonzinho aqui para contorno Eu amo esse tonzinho de contorno Dessa paletinha Ele é perfeito para fazer contorno Contorno feito dos dois lados Olha aí como ficou E agora o iluminador Eu vou usar esse tonzinho aqui mais claro Porque eles são bem parecidos Com esse daqui Os dois são bem parecidos Do lado caro eu vou aplicar esse E do lado barato eu vou aplicar esse Paletinha da NYX Ele é bem pigmentado Olha que lindo Olha esse iluminador, gente Ele é... Meu Deus! Olha isso aqui Ele é bem rosadinho assim Furtacor Olha que coisa linda Agora do lado barato Vou aplicar este Iluminador Maravilhoso Olha que lindo Iluminador Iluminador aplicado Gente, olha isso Não dá nem para saber que lado é caro Que lado é barato Os dois tem um tom assim Muito parecido Bem iguais E são bem pigmentados Bem citinantes Olha aí Não vi diferença dos lados Os dois são maravilhosos Os dois são maravilhosos Agora vamos para os olhos E do lado caro eu vou usar a paletinha da Urban Decay A Naked Heat E do lado barato eu vou usar a paletinha da Belly Angel De tons opacos E a diferença de valor é muito grande, né? Eu vou usar essas duas porque a Naked Heat tem uns tons assim bem quentes E essa da Belly Angel também tem uns tonzinhos assim bem quentes Vou começar com o lado caro E eu vou usar essa sombra laranjadinha da paleta da Naked Heat Esse tomzinho aqui, marronzinho, alaranjadinho Com o pincel que veio da paleta Vou começar esfumando o meu côncavo Essa sombra, gente, é muito pigmentada Muito mesmo Fiz o fundinho do lado caro Com esse marronzinho, alaranjado que eu mostrei pra vocês Agora eu vou pro lado barato E do lado barato eu vou usar esse tom aqui, ó Da paletinha da Belly Angel Marronzinho, alaranjadinho também Parecido com o da paleta da Urban Decay Ó, essa paleta, gente, também é super pigmentada Ela é uma das minhas paletinhas, assim, baratinhas preferidas Ela é muito boa Eu vou aplicar aqui no meu côncavo e canto externo Igual eu fiz do lado caro Lado barato e esfumado E, gente, olha Ficou bem parecido, tá vendo? As duas sombras são bem parecidas E agora, do lado caro, eu vou pegar essa sombra mais escura, roxinha aqui Da paleta da Urban Decay Vou aplicar no meu côncavo e no canto externo Dentro desse marronzinho Prontinho Agora, do lado barato, eu vou usar essa sombra aqui também Mais roxinha e escura da paletinha da Belly Angel Gente, agora deu diferença de tom, ó O lado mais caro ficou um tom, assim, mais frio O roxo mais frio E do lado barato ficou um tom mais quente Olha como ficou Agora deu diferença das sombras E agora, como a paleta da Belly Angel não tem sombra cintilante Eu vou terminar o lado barato usando essa paleta da Vivai A Nude 2 Que ela tem uns tonzinhos cintilantes Parecido com a da Naked E do lado barato, eu vou usar esse tomzinho aqui Então, do lado caro, eu vou usar esse tom aqui cintilante da Urban Decay E do lado barato, eu vou usar esse tomzinho aqui, ó Que eles são bem parecidos E eu vou aplicar com o dedo mesmo Olha que sombra mais linda E agora, do lado barato Gente, olha como ficou parecida as sombras cintilantes Do lado caro e do lado barato Olha como ficou Caro, barato Gente, finalizei os olhos, a sombra Usando o mesmo marronzinho laranjadinho que eu apliquei em cima Aplicando aqui embaixo, rente aos cílios inferiores Olha aí como ficou Gente, sobre as sombras Sério, eu fiquei surpresa A da Naked, assim, tem um valor mais que o dobro Triplo dessas baratinhas E olha como ficou parecida, gente A da Naked é mais pigmentada Mas, gente Se você não tá podendo investir Olha isso Tá valendo super a pena investir nas paletas baratinhas nacionais Olha como ficou Agora eu vou fazer um pretinho, rente aos cílios superiores Usando o delineador E do lado caro eu vou usar o delineador em gel da Inglot E do lado barato eu vou usar esse delineador da Avon Que já até saiu o nome Mas ele é bem baratinho Delineadores aplicados Olha como ficou É óbvio que o da Inglot é bem melhor, né? Ele fica mais pretinho, mais opaco Mas olha aí Ficou parecido, hein? E os cílios postiços que eu vou aplicar Não tem caro e barato É o mesmo Vai ser um baratinho mesmo Esse meu é o B004 E ele é maravilhoso, gente Eu tenho usado muito esse cílio Cílios e rímel aplicados E olha a diferença na maquiagem, né? Como fica bem mais bonita E agora eu vou finalizar com o batom E do lado caro eu vou usar o batom da MAC em bala Na cor Taupe Batom mate em bala Que é nessa corzinha aqui Nude marronzinho E no lado barato eu vou usar esse batom da Queen Batom em bala da Queen Que esse aqui é na cor 46 Música 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 E olha como ficou Não ficou igual Mas ficou bem parecido, né? Agora do lado caro Eu vou aplicar esse top coat Da Urban Decay E do lado barato Eu vou usar esse da Mari Maria Música 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 Prontinho E gente, olha isso Lado caro Lado barato Ficou muito parecido Olha, eu achei que ficou muito parecido Os top coat O da Urban Decay Ele é bem sequinho E o da Mari Maria Mais um gloss Mas os dois tem um furta cor Bem bonito Olha como ficou o resultado Música Música E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Me diga aqui nos comentários O que você achou Se você achou parecido Um lado com o outro Se ficou bonito e tudo mais Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí